Eu tô em Recife, onde o clima é sempre mudo Com a camisão de time eu tô fugindo de viatura Na garupa da Titã, essa gostosa esconde a droga Volendo a zona sul com meu PayPal cheio de nota E ela pede, me viaje pra Itália Roto na minha DM, mostra a casinha das ar Vários dias virados da minha vida, não sabem nada Não sabem nada, não sabem nada Lavando dinheiro com o trai, 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 trai Essa porra nunca muda Todas as minhas neuroses nunca abalaram a minha postura Tô com a minha gangue na sala, fumando uma cor importada Anos que eu tô na estrada, e quem fala nunca me deu nada De peça na cinta ninguém viu Vários que tentou no meio da estrada sumiu E essa ordinária quer enarre a minha lombra Fica tranquilinha baby, Spotify me banca Ontem tava pobre sem ter um real na conta Hoje eu levo a coroa só pra forra de lancha Eu porto na banca os extraordinários Que espanco beats, futuro milionário Só a linha de frente, os novo rico do pedaço GLA, 300 cavalos No toque da GS eu fico chato Muito chato Lá no condomínio tá morando um favelado Que só fuma ice e anda de navio do ano Revoa muito e lucra pique, Silvio Santos Joguei uma gomana não me dá minha mãe Pode falar mal de mim mas sei quem sou Já que todo dia é festa então estoura o champanhe Cara com goleiro eu não é robô Porque eu sei aproveitar as oportunidades Dego está na vida até meu apogeu Com a ligação para em boa viagem Medo a cara sem medo Quem me guia é Deus Acende o isqueiro Que aqui nessa porra todo mundo é maconheiro Cuidado com o carro preso Tocando no fone da filha do prefeito Essa vida é louca e nós tamo só de passagem Deixa que a minha tropa faz a wave nesses bairros Cheiro de paque, nós tamo elevando a vibe Ela fuma, eu fuma e vem parar na minha loja Tudo que a bitch quiser não vai proporcionar Rebola pro maluqueiro que faz essa grana girar 32, 33 jogando fumaça pro ar Chama essa amiga que hoje é rolê de velar Ela é muito safada, eu acendo esse beck Ela fica com a pôr-se molhada Ela sai do condomínio, me fez de peça da Zara Tô me junto com a comédia, só ando com as comparsas Sempre concordo na regra, ela quer me dar de graça Ela só quer me dar de graça, que me de safada Ela não quer romance, ela quer viver a vida rasa Minha conta subindo enquanto ela desce Meu bolso tá parecendo um aquário Ela dançando faz um pilé, ela quer sugar tudo meu salário O Spotify tá me bancando, a minha banca melhor doando Esses caras se perguntando, como esses caras lucram tanto Se não for pra lucrar, é melhor não me tirar de casa E os que duvidavam, hoje tá me vendo em dois escapos De peça na cinta ninguém viu Vários que tentou no meio da estrada sumiu E essa ordinária quer enarre a minha lombra Fica tranquila e a bebê esporta vai me bancar Fica tranquila e até a minha lombra Fica tranquila e a bebê esporta vai me dar de graça Fica tranquila e a bebê esporta vai me dar de graça